Real de Aço E abre as naigas, e abre as naigas, e abre as naigas Oh gostosinha, vem pra mim, abre as naigas Vem molequinha, e abre as suas naigas, e abre as naigas Vem gostosinha, bonitinha, vem na né Vem gatinha linda, com teu corpo coziado, descendo até o chão Quero ver teu rebolado, com tuas mãos na bunda E vem descendo pra valer, ao som do reazão Quero ver você descer, e abre as naigas E abre as naigas, e abre as naigas Vem gostosinha, vem pra mim, abre as naigas Vem gostosinha, e abre as tuas naigas Vem gostosinha, vem pra mim, abre as naigas Alô meu parceiro, tudo do faneirão, tamo junto irmão Meu parceiro Pedro Céu e Fernandinho do atacadão do feijão Vem gatinho linda, com seu corpo coziado, descendo até o chão Quero ver teu rebolado, com tuas mãos na bunda E vem descendo pra valer, ao som do reazão Quero ver você descer Ei, Abraznaga, Abraznaga, Abraznaga Gostosinha, vem pra mim abrir na cidade Abraznaga, Abraznaga, Abraznaga Bem gostosinha, vem pra mim abrir na cidade Ei, Abraznaga, Abraznaga, Abraznaga Bem gostosinha, bonitinha, abrir na cidade Ei, Abraznaga, Abraznaga, Abraznaga Bem gostosinha, bonitinha, abrir na cidade Alô, galera aí da Máximos Academia DG Inmóveis Alô, meu amor, Atila Bezerra e Rose B Bora, meu parceiro, se queira, gravações Um abraço, hein, irmão O Rei é cedo, oficial Uma dose de saudade misturada com paixão Me deixa de cabeça quente e embriaga o coração A gente se entrega, a gente se entrega E chora sem querer A gente se entrega, a gente se entrega Pisa na bola e não vê E o chão todo louco, apaixonado, coração do machucado E tanto levar a pancada de amor Saudade parece cerveja quente com veneno de serpente Doida pra matar a gente, a saudade é um terror Saudade de tempestade ou deserto Se não tem amor perto, mata igual um tiro certo do coração Saudade é uma doença, matadeira, castigo de penteceira Cega a gente a vida inteira e anda junto com a paixão Saudade é uma doença, matadeira, castigo de penteceira Cega a gente a vida inteira e anda junto com a paixão A gente se entrega, a gente se entrega E chora sem querer A gente se entrega, a gente se entrega Pisa na bola e não vê Parabéns do céu E não tinha saída, gizinho, velhada, calcaia Tem que respeitar GT Motos, maçã do paredão Máximos da academia, epiduretama Máxima Holanda E o chão todo louco, apaixonado, coração do machucado E tanto levar a pancada de amor Saudade parece cerveja quente com veneno de serpente Doida pra matar a gente, a saudade é um terror Saudade é uma doença, matadeira, castigo de penteceira Cega a gente a vida inteira e anda junto com a paixão Saudade é uma doença, matadeira, castigo de penteceira Cega a gente a vida inteira e anda junto com a paixão A gente se entrega, a gente se entrega E chora sem querer A gente se entrega, a gente se entrega Pisa na bola e não vê Josias Neto Em nome de Aipos Botique Multiflássio, Mersin, Caluna Vieira Um beijo, meu amor Máximos da academia, epiduretama Ei, isso aqui é real Porque aqui tem sentimento, menino E aí, quem é louco? Eu ou você? Tô lutando contra essa vontade de ligar Digitei seu número massivo e que apaga Escrevi, te amei, desisti de enviar Te mandei embora pensando que ia voltar Você botou um ponto final Eu só queria chamar sua atenção Confesso, sem você eu tô mal Agora tô chorando sentada no chão Quem é louco entre nós Quem é louco entre nós Eu que disse adeus querendo ficar Você que se foi pra não mais voltar Eu não sei Quem é louco entre nós Eu não sei Quem é louco entre nós Estou lutando contra essa vontade de ligar Digitei seu número massivo e que apaga Escrevi, te amei, desisti de enviar Te mandei embora pensando que ia voltar Você botou um ponto final Eu só queria chamar sua atenção Confesso, sem você eu tô mal Agora tô chorando sentada no chão Quem é louco entre nós Quem é louco entre nós Eu que disse adeus querendo ficar Você que se foi pra não mais voltar Eu não sei Quem é louco entre nós Eu não sei Quem é louco entre nós Falou que era só passar tempo Mas já tá se contradizendo Querendo trocar o rolê pela minha cama Bateu saudade da minha pegada Sabada de passar a madrugada Toda virando o olhinho Porque tu sabe que essa tara só acaba Quando vem aqui em casa Pra ficar com Fernandinho Ai 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 Sinto pé de replay É que eu fiz gostoso demais Ai 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 Quem não queria nada Agora tá querendo mais Ai 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 Se tu perde replay É que eu fiz gostoso demais Ai 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 Quem não queria nada Agora tá querendo mais Isso é real de aça ao vivo E aqui também tem trapécie Falou que era só passar tempo Mas já tá se contradizendo Querendo trocar o rolê pela minha cama Bateu saudade da minha pegada safada De passar a madrugada toda virando o olhinho Porque tu sabe que essa tara só acaba Quando vem aqui em casa pra ficar com o Fernandinho Ai ai, ai ai, se tu pedir um replay É que eu fiz gostoso demais Ai ai, ai ai, quem não queria nada Agora tá querendo mais Ai ai, ai ai, se tu pedir um replay É que eu fiz gostoso demais Ai ai, ai ai, quem não queria nada Agora tá querendo mais Raul de aço do Ceará pra todo o Brasil Bora, Vinícius, eu pego, ela não esquece mais Ô Fernandinha, você gostou depois que eu to beitada na fila? Oi Fernandinha, o que você deseja? Vou te dar pica, 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 pica Conheci uma mina gata, meu aplicativo Dezenove anos, tinha pince no amigo Toda tatuada, maquiada, tocada Fui logo chamando pra dar uma cavalgada Passei na farmácia, tô beitada na fila Pensei comigo mesmo, hoje eu pego a Fernandinha Passei na farmácia, tô beitada na fila Pensei comigo mesmo, hoje eu pego a Fernandinha Pirulito empinou, a pipa voou Malandro safado, gostosinho broto Pirulito empinou, a pipa voou Fernandinho safado, gostosinho broto É só no Tadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadad Conheci uma mina gata pelo aplicativo Dezenove anos, ela tem pince no umbigo Dourada do lado, marquinha retocada Fui logo chamando pra dar uma cavalgada Passei na farmácia, tô beitada na fila Pensei comigo mesmo, hoje eu pego a Fernandinha Passei na farmácia, tô beitada na fila Pensei comigo mesmo, hoje eu pego a Fernandinha Pirulito empinou, a pipa voou Malandro sapado, gostosinho brotou Pirulito empinou, a pipa voou Fernandinho sapado, gostosinho brotou É só no tatalatadada, tatalafila Diz aí, Babe cochinha, se tu corre eu sinto pic Só no tatadatadada, tatalafila Diz aí, Patrick cochitla, se tu corre eu sinto pic Oi amor, eu vou picar Você gosta? Vou sozinho, quem agora? Aí você quer? Eu adorei, Fernandinho Ai, gostosa Chega no sucesso mais novo do bom, Real Se bora, Real Não vá, meu amor Não vá sem mim Eu te amo Você foi só um lance Mas me entreguei demais Eu me entreguei demais A esse amor Não vivo de sonhos Não vivo de passado Você é tudo o que eu preciso Quero tê-lo aqui, perto de mim Eu não vou desistir de nós dois Eu me entreguei demais Eu me entreguei demais Você marcou meu destino Você marcou tudo em mim Eu me entreguei demais, eu me entreguei demais Você marcou meu destino Você marcou tudo em mim Olha, faça tudo, mas não vá Você marcou meu destino Você marcou em mim Você marcou em mim Olha, faça tudo, mas não vá Olha, faça tudo, mas não vá Olha, faça tudo, mas não vá Forró real Forró real E passaria o dia inteiro de pijama Mas o outro lado da saudade a vida anda Saio, mas eu não fico legal Minha bateria social acaba na primeira hora Tudo que eu faço pra esse ser Mas no final lembra você E agora? Eu tô sendo solteiro, forçado Eu tô beijando sem querer ser beijado Era pra ser você comigo aqui do lado Eu tô na bagaceira, mas sou só bagaço Eu tô sendo solteiro, forçado Eu tô beijando sem querer ser beijado Era pra ser você comigo aqui do lado Eu tô na bagaceira, mas sou só bagaço Saio, mas eu não fico legal Minha bateria social acaba na primeira hora Tudo que eu faço pra esse ser Mas no final lembra você E agora? Eu tô sendo solteiro, forçado Eu tô beijando sem querer ser beijado Era pra ser você comigo aqui do lado Eu tô na bagaceira, mas sou só bagaço Eu tô sendo solteiro, forçado Eu tô beijando sem querer ser beijado Era pra ser você comigo aqui do lado Eu tô na bagaceira, mas sou só bagaço Eu tô na bagaceira, mas sou só bagaço Eita, porra real do Ceará, pra ser Brasil Eita, porra real do Ceará, pra ser Brasil Eita! Eita, porra real do Ceará, pra ser Brasil Eita, porra real do Ceará, porra real do Ceará, porra real do Ceará Eita, estralando novinha, jogando a raba Meu parceiro advogado Eita, advogado Ceará Meu parceiro, manda as noves E joga aí meu iPhone Ai, bateu o fio E aí que eu saí de casa Minha mãe me disse Filho, vem cá E tu tá raparigueirinho Igual teu pai É só cachaça, tá revuando demais Tu tá raparigueirinho Igual teu pai É só cachaça, tá revuando demais Minha mãe naquele dia me falou como ele é É só botada com raiva, lovezinho com as malvadas Paredão, tá estralando novinha, jogando a raba É só botada com raiva, lovezinho com as malvadas Paredão, tá estralando novinha, jogando a raba É só botada com raiva, lovezinho com as malvadas Paredão, tá estralando novinha, jogando a raba É só botada com raiva, lovezinho com as malvadas Paredão, tá estralando novinha, jogando a raba Eu fiquei com uma pessoa Que já tinha outra pessoa Foi sem pretensão De traição Eu beijei um solteiro de aliança no bolso Ninguém me contou, eu me enrolei no rolo Só fui descobrir quando já tava gostoso Quando já tava atolada, não pegada até o pescoço Descansei É o fim de nós dois depois de um ano e pouco Cê vem me buscar, só mando torrido Cansei de te beijar no carro sem baixar o vidro É na hora que dá, é sempre corrido Amor num quarto de BR igual dois fugitivos Quero alguém que não tem alguém Não nasce pra ser segredo de ninguém Quero alguém que não tem alguém Não nasce pra ser segredo de ninguém Só fui descobrir quando já tava gostoso Quando já tava atolada, não pegada até o pescoço Mas cansei É o fim de nós dois depois de um ano e pouco Cê vem me buscar, só mando torrido Cansei de te beijar no carro sem baixar o vidro É na hora que dá, é sempre corrido É na hora que dá, é sempre corrido Amor num quarto de BR igual dois fugitivos Quero alguém que não tem alguém Não nasce pra ser segredo de ninguém Não nasce pra ser segredo de ninguém Quero alguém que não tem alguém Não nasce pra ser segredo de ninguém E pra falar de amor Forró real Você hoje não é mais A saudade que tirava minha paz Não adianta apelar Saí postando farra e beijos não vai mais me machucar Cê pediu tempo pra pensar e eu te dei tempo pra voltar Vem desse tempo alguém chegou chegando Cuidando, me amando Anota aí que eu não vou mais te procurar Pode tocar o terror que eu não vou ligar Anota aí que eu não vou mais te procurar Pode botar o terror que eu não vou ligar Cuida, doutora Amanda Holândia Doutor Baby, eu cheiro pra vocês Bora, Léo Gabi Lá em Top Cell Sacho Marra Na Vila Bontique Você Hoje não é mais A saudade que tirava minha paz Não adianta apelar Saí postando farra e beijos não vão mais me machucar Cê pediu tempo pra pensar e eu te dei tempo pra voltar E nesse tempo alguém chegou chegando Cuidando, me amando Anota aí que eu não vou mais te procurar Pode botar o terror que eu não vou ligar Anota aí que eu não vou mais te procurar Pode botar o terror que eu não vou ligar Anota aí que eu não vou mais te procurar Pode botar o terror que eu não vou ligar Anota aí que eu não vou mais te procurar Hoje botar o terror que eu não vou ligar Marcela Carol Frios, Máximos Academia Repertório novo do Real Cê pediu pra terminar Quase que eu falei até que enfim Meti o dedo no olho pra chorar E por dentro querendo rir Aí foi o suficiente pra inventar Que eu sofri feito uma maluca por você E na madruga eu não parava de ligar Falar a verdade quem não quis te atender A melhor sensação que eu já senti Foi ver que nem doeu e eu te esqueci Eu tô bebendo é porque eu tô feliz Eu tô feliz porque acabou nós dois E aproveitando que eu tô solteiro Eu vou beijar primeiro E perguntar o nome depois Em nome de GT Motos Bora G-Nilson A saída a gente tem o melhor A saída calcaia tem que respeitar Doutor Atila me serra um beijo Pedro C Quando cê pediu pra terminar Quando cê pediu pra terminar Quase que eu falei até que enfim Meti o dedo no olho pra chorar E por dentro querendo rir Aí foi o suficiente pra inventar Que eu sofri feito uma maluca por você E na madruga eu não parava de ligar Fala a verdade quem não quis te atender A melhor sensação que eu já senti Foi ver que nem doeu e eu te esqueci Eu tô bebendo é porque eu tô feliz Eu tô feliz porque acabou nós dois E aproveitando que eu tô solteiro Eu vou beijar primeiro e perguntar o nome depois Meu doutor Renier Vasconcelos A melhor sensação que eu já senti Foi ver que nem doeu e eu te esqueci Eu tô bebendo é porque eu tô feliz Eu tô feliz porque acabou nós dois E aproveitando que eu tô solteiro Eu vou beijar primeiro e perguntar o nome depois Meu doutor Renier Vasconcelos E advogado moral Wanderlão Alves Tamo junto Em nome de P.J. Imóveis Isso aqui é real Avisa que é repertório novo, menino Real Te amo Mas ainda aguardo ressentimento É uma mistura de arrependimento Se a gente voltar É pedir pra chorar E essa lágrima Eu não vou ver Se você não fosse de lua Se tivesse palavra Vergonha na cara A gente até tentava A gente até tentava Você vive uma vida maluca Tu até sabe amar Tu sabe apaixonar Mas quando quer machucar Eu tô dando adeus Isso que é foda Me namora hoje e amanhã Me desnamora Tô dando adeus Tô dando adeus Não sou idiota Me namora hoje e amanhã Me desnamora Se você não fosse de lua Se tivesse palavra Vergonha na cara A gente até tentava Mas Você vive uma vida maluca Tu sabe até amar Tu sabe apaixonar Mas quando quer machucar Eu Tô dando adeus Isso que é foda Me namora hoje e amanhã Me desnamora Tô dando adeus Não sou idiota Me namora hoje e amanhã Me desnamora Tô dando adeus Isso que é foda Isso que é foda Me namora hoje e amanhã Me desnamora Tô dando adeus Não sou idiota Não sou idiota Me namora hoje e amanhã Me desnamora Beijo e amanhã Beijo em imóveis Doutor Veide Holanda Doutor Amanda Holanda Tô dando adeus 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 Tô dando adeus